Oi família, eu vou fazer um buce de maracujá, mas de esse pó é para mim comer, sei que faz mal para a saúde, mas eu vou comer, estou com vontade, vou pegar no açúcar aqui que eu esqueci de pegar açúcar, é sem leite condensado, não vou ficar com leite condensado não, sem leite condensado, açúcar aqui que eu coloquei, aqui tá água que eu esquentei, uma xícara quente, uma xícara quente, aqui eu dissolvi a gelatina, uma gelatina sem sabor, derreti lá no microondas, mas antes eu vou colocar aqui na água, o leite em pó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 colheres de leite em pó, da sua preferência, tá? Qual marca você quiser. Agora eu vou pôr o açúcar, vou bater aqui. Agora eu vou colocar o suco. Aqui tem uma caixinha de creme de leite, ó, tá gelado. Vou colocar a água e colocar aqui dentro, ó, que dá uma xícara. Agora eu vou colocar a gelatina que eu dissolvi, né? E ver se vai virar um mousse, né? Tomara. Aqui tem uma xícara de água fria, tá? Natural. Lá eu coloquei quente. Passar um pouquinho aqui pra tirar o... A gelatina, né? Sempre fica um pouquinho, né, ó. Uma xícara de... De água natural. E acho que eu não esqueci de nada. Acho que não. Colocar mais três colheres de... Mais três. Então foi doze, né? Mais três pra finalizar. Agora dá uma batida aqui. Cadê a tampa, Ziu? Tá aqui. Mexer uns minutinhos pra misturar tudo. Agora eu vou colocar aqui nessa... Travessa. Vou deixar na geladeira. A hora que estiver bem firminho e gelado, eu mostro pra vocês como ficou. Tá bom? Não sei quanto tempo, né? Vamos ver. Assim de fazer, né? Não coloquei leite condensado. Coloquei leite em pó. E uma xícara de açúcar. Eu coloquei. Açúcar que eu costumo usar mesmo. É o demaralha. Quando eu faço pro meu esposo, eu coloco açúcar de coco. Mas ele não vai comer esse daqui, que ele não gosta. Deixa aqui, né? Na geladeira. Pra não dar vontade de comer. Um doce, né? Olha. Encheu a travessa, olha. Quando tiver gelado, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom já, ó. O mousse já tá pronto. Vamos ver. Fica gostoso. Olha, tá firminho. Olha. Que delícia. Que delícia. Vamos ver, ó. Tá bem firminho. Bem firminho. Que delícia. Delícia. Muito bom. Quem tiver maracujada em sua casa, bate a polpa. Faz com suco natural. E eu não tenho aqui. É muito caro pra comprar. Faz muitos anos que eu não compro. Então, agradeço a todos vocês, coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.